Bom, eu sou Pião Carreiro, por herança do meu pai, que foi Pião Carreiro. E esse nome está na minha família, já tem lá os seus 70, 80 anos. Começou com o meu pai, nós viemos de um circo, chamava Real Espanha Circo. E meu pai cantava, além de ser um dos donos do circo. E o nome dele veio evoluindo junto com a música. Ele começou lá com uma dupla de viola, no estilo, na época, Zé Carreiro e Carreirinho. E ele já vinha nesse estilo. E depois ele conheceu o Praense. E começou no estilo mais romântico. Ele começou com músicas, os ritmos, Rancheiras, Guaranias, Rasqueados, que começou a despontar na época. E depois, quando ele faleceu, ele teve uma carreira muito vitoriosa. Ele faleceu em 1999. Eu já cantava, gostava de cantar. É uma família. E na época eu formei uma dupla com o Praense, que foi parceiro dele. Nós ficamos juntos de seis, sete anos, mais ou menos. E é ali que eu aprendi a cantar, assim, nesse estilo. De cantar em dueto, de cantar... A gente fala estilão, né? Cantar no grave. E depois eu e o Praense gravamos dois discos. E como a gente tinha uma distância, ele morava em São Paulo. Eu moro no interior de São Paulo, né? Ficava mais difícil. Aí eu montei uma dupla, que era o Peão Carreiro e Silvana, a primeira formação. A gente fez um disco, durou 11 anos, esse disco. E é ali que eu fui amadurecendo como artista, como cantor, né? Quando você vai praticar o que aprendeu, é onde você... Você talvez treinar. Aí eu fui. E meu contato, por exemplo... A gente começou a viajar bastante. Eu fui tendo contato, além dos meus amigos violinos, com os festivais, com os encontros. Até ser convidado para vir para Pochorel. Que hoje acho que é um dos grandes encontros que existe no Brasil. É um sucesso, né? Tanto pelo público, que é imenso. Quanto à qualidade do pessoal que é convidado. Eles convidam o que há de melhor. Então eu me senti no topo do mundo, quando fui convidado para vir para Pochorel. Me senti muito, assim, prestigiado, né? E vou me apresentar, espero fazer o melhor. Espero que as pessoas gostem, porque ali o nível é muito alto. Mas eu acho que vai dar certo. O meu pai, ele já compunha muito, antes de ele chegar como cantor de sucesso. Ele já era compositor de sucesso. Ele já tinha músicas gravadas com o Tião Carreiro, com o Zé Rico, com o Teodoro, na época, que era Zeta Pelli e Teodoro. E com muitas outras duplas. Mas ele compôs uma música que virou um hino. Para você ter uma ideia, tem mais de 70 regravações. Todos os artistas de sucesso gravaram ela. E eu posso dizer que eu ainda vivo dessa música, pelo nome. Tião Carreiro é a música que nós abrimos o show e a música que eu vou rezar. Quando eu vou dormir, eu rezo para essa música permanecer muitos anos na memória das pessoas, que é porta do mundo. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vêm num segundo a sorte mudar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em versos se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. O destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar. Eu vejo a viola, dizem que ela não nasceu aqui. Mas eu acho que a maior expressão de brasilidade nossa é a viola. Porque hoje você vê artistas mais contemporâneos que gravam esses grandes DVDs, riquíssimos. Tem um violeiro ali. Então ela se harmoniza, ela é igual um vinho. Harmoniza qualquer coisa que você for comer, você toma vinho e fica bom. E ela no Brasil, ela evolui, ela se aprimora, mas ela não sai de cena, nunca. Muitos instrumentos, por exemplo, saíram de cena há um tempo, voltaram. Que nem sanfona. Sanfona a gente ficou sem ver, sanfoneiros às vezes. Hoje tudo que se grava com sanfona. A viola nunca saiu de cena, de forma alguma. Mesmo esses artistas contemporâneos, até os contemporâneos que estavam há um tempo atrás, sempre trouxeram a viola para o cenário. Então acho que ela é um instrumento muito brasileiro, muito bonito. E a música brasileira tem essa riqueza e ela evolui junto. Eu acho bacana. A gente às vezes não vê, porque muitos vão fazer televisão, não fazem ao vivo. Eles trazem o produto já gravado, dublam, para mostrar uma qualidade maior. Mas lá na hora de gravar tinha uma viola assim, eu tenho certeza. Então ela não some, não. A nossa música sertaneja, a gente fala o sertanejo mais tradicional, mais raiz. O Brasil é muito grande. E às vezes as pessoas dão opinião sem saber o que está acontecendo do outro lado lá. A viola morreu, se tivesse morrido eu estava passando fome. Eu vivo do jeito que era daquela forma, aquele show Mambembe lá do circo, que era ao vivão. Pouco instrumento, o máximo que a gente leva às vezes para um show é três, quatro instrumentos. Não leva quinze músicos, não. A gente leva dois violões, uma sanfona, um contrabaixo, quando muito às vezes um baterista. E viaja o Brasil inteiro e é um sucesso. Então acho que não morreu nada, ela está mais forte do que nunca. Primeiro, para trazer para o público os artistas que ele admira, que ele vê às vezes na TV. Já acontece aqui no centro-oeste, às vezes o centro da música está lá no sudeste. E as pessoas querem ver, querem curtir esse artista. Então essa é a oportunidade de trazer esse artista. e fundamental para as gerações mais jovens, que vão ver, vão ter essas referências. Hoje às vezes o jovem não consegue fazer música de qualidade porque ele não teve referência, ele não viu, ele não ouviu. Ele pega o que tem agora e às vezes não aprimora, ele vai fazer às vezes com menos qualidade do que ele está vendo. Então quando tem esse tipo de evento, ele vai ter uma referência de quem são os melhores, de todas as gerações. Sabe, aqui vão vir artistas mais jovens e vão vir artistas consagrados que estão aí na carreira há 30, 40 anos. Então eles vão ter essa referência. Então a nossa música vai continuar e com essa qualidade. Isso aí eu só tenho a agradecer quem promove esses eventos. É trabalhoso, é difícil, é complicado, mas as pessoas se dão a esse trabalho. Então que Deus abençoe quem tem essas iniciativas e continua esses eventos. Eu vejo isso e torço para que prosperem em outras organizações que prosperem esse tipo de iniciativa. Que o Sesc faça, que o outro faça, que o outro faça. Que espalhe para o Brasil isso. Porque é uma manifestação de cultura muito forte. Quem preserva sua cultura, preserva seus valores. E quem preserva seus valores, preserva sua família, preserva seus amigos, preserva a cidade que nasceu. Então eu acho que eu torço para que prospere e que aconteça por muitos e muitos anos esse encontro. Parabéns aos Sesc e a Fê Comércio. Vamos cantar a berrante da saudade. Vou deixar para os amigos que eu vou encontrar, estou encontrando aqui em Pochorel. Então meus novos amigos serão amigos para a vida inteira. Vamos cantar a berrante da saudade. Hoje eu cantei essa música em uma reunião que a gente estava. E para minha surpresa tocaram berrante. Então vou oferecer para todo esse povo. Quanta saudade de um berrante repicando, amadrinhando uma boiada no estradão. Ver a poeira formar nuvens no espaço. Sentir cansaço do troteio de um pagão. Sentir o gosto da comida boiadeira. Acostumeir a carne seca no feijão. Levar a vida sem parede e sem telhar. Tocando o gato nas estradas do sertão. Ebo. 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 Toque o berrante boiadeiro. Ebo. 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 Toque o berrante boiadeiro. Ebo. Coisa tão bela igual a flor do amanhecer. Lá bem distante conversar com a saudade. Sentir vontade de voltar para lhe ver. Tingir a roupa com poeira da estrada. Lá na pousada ouvir o gado revoer. Armar a rede nos esteios de um galpão. Na escuridão se balançando adormecer. Ebo. 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 Toque o berrante boiadeiro. Ebo. O boiadeiro por gostar da profissão. O estradão foi o meu mundo colorido. Cada viagem uma história para contar. A cavalgar pelos encões desconhecidos. Ebo. Sem convitiva, sem berrante, sem goiade. Por outra estrada solitário agora eu sim. Ebo. Não sei aonde colocar tanta saudade. Felicidade já não vive mais comigo. Ebo. 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 Ebo.